A Ártico traz pra você a linha home de cervejeiras e adegas premium, porta de vidro duplo e duplo aquecimento, evitando a sudação, refrigeração por ar forçado, temperaturas selecionáveis, adega efeita com corrediças em inox, acabamento frontal em madeira e trava anti-vibração, prateleiras gavetas para todos os tamanhos de garrafas de vinho. Ártico, indústria de refrigeração de Blumenau, Santa Catarina. A Ártico.